Sim, eu te ouço muito bem, o seu tá perfeito, tá bom? Tchau, tchau. 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 aqui na Sanofi, de chamar de amores, que são os nossos pacientes. Então, eu quero chamar também, para participar aqui com a gente, de uma maneira virtual, o Ivan Araújo. Ele é o amor da Edileuza. A Edileuza está aqui na tela. É um paciente que vive hoje com câncer de pulmão. Eles estão com a gente de uma maneira virtual, porque eles estão um pouquinho distantes, não é, Edileuza? Depois você conta para a gente onde vocês estão. E compartilhar com a gente a jornada de vocês no enfrentamento do câncer de pulmão. Muito obrigada por vocês terem topado estar aqui com a gente, viu? Está ok. Obrigada também. Deixa eu ver onde eu sento. Doutora Ana, primeira pergunta para você. O câncer de pulmão é o terceiro mais frequente no Brasil entre homens e o quarto mais frequente entre mulheres, com uma estimativa de mais ou menos 32 mil novos casos só esse ano. Por que ocorre essa prevalência maior em homens? Bom dia. Todo mundo consegue me escutar. Primeiro, eu queria agradecer a Sanofi a oportunidade de estar aqui discutindo com vocês. Agradecer a você, Edileuza e Ivan, por terem topado aí essa embaixada comigo. A você, Carol, a você, Éverie e a vocês todos que estão aqui, estão online. Então, na verdade, a gente tem uma prevalência maior. Infelizmente, a gente ainda tem o tabagismo como o nosso maior fator. Até 85% dos casos estão vinculados ao tabagismo. O homem fuma mais que a mulher, né? E a mortalidade, o problema do câncer de pulmão é justamente esse, Carol. É que a gente tem os achados muito insidiosos. Então, a gente termina malogrando esse diagnóstico. E aí tem um fator da saúde coletiva, que é o fato da mulher ir mais ao médico do que o homem. E ainda, provavelmente, isso deve ter um impacto importante também epidemiologicamente. Mas tem a questão do tabaco, como hoje. Graças a Deus, o Brasil hoje é um exemplo da campanha anti-tabagismo. E não é só para o câncer de pulmão. Então, a campanha tem que ser realmente todos os dias colocada na cabeça da população. Mas, epidemiologicamente, a gente tem esses achados. Mudou até um pouco. Mulher era muito menos. Mas, na época da década de 70, 80, a gente tinha estímulos. Inclusive, as campanhas. Vocês não, que eram novinhos, mas eu já era nascida. Mas as campanhas do tabaco, do malboro, todos aqueles cigarros. E a mulher começou a fumar. Inclusive, tem uma foto icônica de Marilyn Monroe fumando. Infelizmente, por isso que cresceu também esse número exponencial entre as mulheres. Obrigada. E, Evelyn, a gente queria que você compartilhasse um pouquinho da relação do câncer de pulmão e o papel do Oncoguia na sociedade, em especial para todas as pessoas que vivem com câncer. E só para você contar como é esse trabalho que vocês fazem de acolhimento. Bom dia. Vocês estão bem? Bom, eu queria pedir desculpa por dois motivos. O primeiro é que eu não sou Luciana Routes. Estou aqui representando a Lu hoje com essa doce missão de estar batendo papo com vocês aqui. E o segundo pedido de desculpa é que eu estou resfriada. Então, a minha voz de Mickey deve estar um pouco piorada. Mas, entrando no cenário de câncer de pulmão, acho que a gente pode começar dizendo que o Oncoguia é uma organização que fala sobre todos os tipos de câncer. Para quem não conhece o Oncoguia, nosso logo é uma mandalinha bem colorida. E ela fala um pouco sobre inclusão, sobre representatividade. Então, ela é colorida exatamente porque a gente fala sobre todos os tipos de câncer. Mas a gente sabe, o Rafael trouxe esses dados para a gente no começo aqui da fala, dizendo que o câncer de pulmão é o que mais mata no mundo. Então, pensando nessas estratégicas dentro de toda a cartela de possibilidades que Oncoguia tem de atuação dentro do Brasil, pensando em advocacy. A gente tem uma parceria com uma deputada agora para fazer vir a lei o Augusto do Branco, para a gente conseguir fazer com que políticas públicas sejam mais ampliadas, para que a gente consiga falar sobre câncer de pulmão de uma forma mais acessível também. E quando a gente pensa em falar sobre isso, entram todas as campanhas educativas que a gente tem para o paciente, para a sociedade. Uma delas é essa camiseta que a gente está usando hoje, que é câncer de pulmão. Eu, você vai ganhar, doutor, prometo para você. Mas ele vira uma exclamação também. Porque o que a gente quer dizer para vocês é que quem pode ter câncer de pulmão é todo mundo que tem pulmão. Então, é uma forma mais leiga, útil e até leve para poder falar sobre câncer em um cenário de uma sociedade onde a gente se... que encontra cada vez mais barreiras para poder conversar sobre câncer. É difícil do lado de cá. Você sabe disso, na ponta. É muito difícil. E eu queria só pontuar uma coisa, Evelyn, que você falou, que eu acho que a Oncoguia pode trazer. É justamente o auxílio no cessamento do tabagismo. Isso não é fácil parar de fumar, não é fácil. E a gente precisa implementar, principalmente porque a gente tem uma população que não tem acesso a medicações, a terapia cognitiva, psicólogos, que precisa auxiliar. O tabaco é um vício. Então, da mesma forma que a gente tem outros modos adicionais adictos, a gente precisa implementar. E aí eu conto com vocês aqui, como oncologista, nessa parceria, para que a gente consiga fomentar, na cabeça das políticas públicas, o auxílio, principalmente na saúde básica, na atenção básica, que é a nossa população, a gente implementar o cessamento do tabagismo. Você sabe que entrando no universo do paciente, da porta para dentro, institucional, quando o paciente procura a gente, a gente tem uma série de frentes também de atuação para esse cuidado mais individualizado da pessoa. Então, tem um canal de 0800, onde a pessoa pode ligar e ser acolhida. As grandes demandas que chegam são dúvidas de direitos. Chega bastante. E tem também uma roda de conversa, que aí entra nessa parte que é coordenada por psico-oncologista, que dá aquela acolhida para o paciente, para o familiar também, poder falar abertamente sobre muitas questões. E para o paciente de câncer de pulmão, entra bastante a questão do tabagismo também. Sensacional. E agora, eu queria fazer uma pergunta para o Ivan e para a Edileuza, que estão aqui acompanhando com a gente, é Ivan e Edileuza. Vocês hoje representam a voz de muitos pacientes que vivem com câncer de pulmão e com outros cânceres também. E a gente queria saber um pouquinho como foi a parte do diagnóstico, os primeiros sintomas, se teve uma demora nesse diagnóstico e como que foi para vocês ter acesso à informação, se vocês buscaram em algum lugar informações a respeito do diagnóstico assim que vocês receberam? Bom dia, né, para todos. Nós, assim, recebemos o diagnóstico, mas não demorou muito, porque a demora foi dos exames, né? Mas, a gente, como tinha informação de doutora Paloma, Ana Paloma, né, a minha nora, aí, a princípio, o pneumologista tinha indicado outra pessoa. É, foi em vários. A gente foi em vários, né, aí ele indicou outro oncologista. Mas aí a minha nora, como já conhecia o trabalho através de doutora Paloma, através de outras pessoas, né, que já tinha sido curado isso, e nós resolvemos, resolvemos não, né, ela e Ivan ainda ficou no impasse sem saber, né, se ia no outro oncologista ou realmente nela. Mas aí, graças a Deus, conseguimos ir em doutora Paloma, né, como hoje estamos, né, confiante na medicação e confiante, primeiramente, né, na ciência e em Deus, né, mas não é fácil, é difícil, né, a gente enfrentar um diagnóstico desse, mas quando a gente confia, como a gente confia em doutora Ana Paloma, aí a realidade se torna outra. Ivan vai dizer alguma coisa. Olha, é difícil, né, quando a gente descobre, né, eu descobri que eu estava fazendo fisioterapia e doendo debaixo do braço, e foi uma sorte, né, que o fisioterapia mandou eu fazer um... se precisar mais, vai lá e passa o ressonamento magnético das colunas e do ombro. Aí quando eu fiz, aí eu levei o porto-a-perdito e o porto-a-perdito, vai fazer umas manchinhas aqui, uma manchinha aqui, que eu fiz a vida, você tem que fazer outro... Deixa agora uma... outra ressonância da coluna do que é, pra ver o que pode ser. Aí não deu outra, deu uma mancha, já estava meio avançada, né, aí só mérito de pulmão, né, fiz biópsia, aí deu positivo, né, aí estamos aí na luta, né, graças a Deus está evoluindo, estou mais ou menos tranquilo, né, e tocando a barca, né, fumei demais, agora veio o retorno, né, mas é coisa da vida, ninguém aceita largar de pulmão, quem tem um vício geralmente não aceita, né, quer fumar, fumar, mas não é fácil não, talvez largar antes é melhor, né, não tem jeito de enfrentar mesmo e ir. Oi, Ivan, uma coisa... Meu querido, você sabe que aqui eu me lembro de você, tem uma cena pra mim incônica, Ivan chegou pra mim com o diagnóstico bem ansioso, com falta de ar, com a dor, e depois ele me mandou uma foto, hein, Agileuza? Comemorando o jogo do Brasil, e em pé, pulando, e aquilo pra mim ali, ele tinha tomado dois ciclos de medicação, e naquele dia ali no consultório, quando eu recebi aquela foto, eu sentei na cadeira assim e falei, gente, valeu a pena, porque, você lembra, Agileuza, você fez questão, ele estava com medo de viajar, eu falei, não, você está melhor, você está ótimo, do que quando você chegou aqui, não foi, Agileuza? E aí ele me mandou aquela foto com a bandeira do Brasil, eu tenho aquela foto guardada nas minhas memórias, de dois ciclos depois, ele poder ter pegado um avião, ele foi pra Natal, não foi, Agileuza? E foi ver o jogo do Brasil. Então, assim, eu é que agradeço a confiança, e esse momento, pra mim, está eterno. Uma pessoa que chega com dispineia, com dor, que demorou todo esse processo que ele falou de exames, e dois ciclos depois, quer dizer, seis semanas depois, ele estava na pau, e veio no jogo do Brasil pulando. Quer dizer, isso é demais. Que eu acho que é importante. A gente me agradece. Exato. E encontrar o médico certo, pra fazer o diagnóstico certo, tem informação de qualidade, eu acho que isso faz muita diferença. E Evelyn, já puxando pra você, porque, e contando um pouquinho da sua história também, a Evelyn, ela foi diagnosticada com câncer de mama muito novinha, não sei quando, porque novinha, continua, não sei se a cara que ela dorme no formó. Eu sou chamada de unicórnio, né? De unicórnio. Como é que foi pra você, Evelyn? Porque você tem o diagnóstico há alguns anos atrás, o acesso à informação era assim, você conseguiu apoio médico logo de cara, como que foi pra você essa jornada com câncer de mama, e como que você pode fazer essa correlação com o que você vê hoje pra câncer de pulmão? Obrigada pelo jovem. Jovem. Falei que, eu gostando da Sanofi, que eu fiz até uma franja igual a Carol. Mas me poupa o botox na testa também, né? Econômica a franja. Eu estava escutando, né? Escutando o Ivan, escutando a voz da doutora, e pensando na relação com vocês, né? Pra mim, eu sempre venho muito feliz. A Lu sempre me coloca nos desafios, há 10 anos já, de conversar com públicos diferentes do cenário que eu estou. Eu atuo direto com o paciente, né? É uma conversa a mais de paciente pra paciente. E eu gosto muito de falar com vocês, assim, porque se eu tenho a oportunidade, a possibilidade de estar aqui hoje, mãe, casada, né? Trabalhando com o que eu gosto, fazendo o que eu amo fazer, porque vocês trabalham com o que vocês trabalham. Isso é graças a vocês. Se o Ivan foi comemorar o jogo, vocês também são responsáveis por isso. Então, desde a menina que me recebeu ali embaixo, até vocês, né? Até o Rafael. Todos vocês são muito importantes na nossa jornada como um todo. A gente vive um cenário que, às vezes, quer bater de frente, né? De fake news, da cura do câncer, que vocês sabem e não contam pra gente. Que absurdo. Mas a gente é muito grato pela vida de vocês, pela escolha profissional de vocês. Então, eu queria abrir, vestir essa camisa de paciente, e que eu acho muito gostosa essa relação, porque nada sobre nós sem nós, né? Vocês trazerem o paciente aqui pra poder compartilhar a nossa jornada, o Ivan pra poder dizer, a esposa pra poder compartilhar, né? Porque o familiar também faz parte desse universo todo. Isso faz toda uma diferença. Mas, voltando ali pro meu universo de unicórnio, com 23 anos, não tinha acesso à informação. Não tinha... O Facebook tava começando a ficar mais bombado, mas não tinha muito paciente com a minha idade. E eu acho que, trazendo isso, fazendo essa relação pro cenário do câncer de pulmão, hoje, cuidando, ali a gente tem um grupo de voluntários de câncer de pulmão. E esse grupo foi difícil de ser criado, né? Porque o câncer de pulmão é uma doença muito cheia de estigma, né? Eu acho que a gente tá trazendo aqui boas notícias, né? Falando de acesso à tecnologia, do quanto o paciente tem uma melhora na qualidade de vida, e o quanto, de fato, tem uma paciente que diz que a gente é a maior geração de sobreviventes de câncer, e eu super concordo com ela. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem também esse cenário de desinformação e de responsabilização do paciente, principalmente câncer de pulmão. Você tem câncer do quê? Câncer de mama, quando eu tive o meu, eu ouvi que era mágoa de homem, porque era na mama esquerda. A gente releva. Mas, quando você fala câncer de pulmão, a primeira coisa que o paciente escuta é mas você fumou, né? E isso faz com que o paciente fique muito mais escondido. Então, a Evelyn, que entrou no Oncoguia há 10 anos, ela não conhecia paciente com câncer de pulmão, porque eles ficavam ali num cenário muito mais palpável de culpa. Então, eu fico aqui quietinho, porque eu tenho culpa, eu causei, né? Eu fui responsável por isso, do que esse movimento que está acontecendo hoje de pacientes falando. Eu tive câncer de pulmão, eu fumei, eu estou em tratamento, como a Iane, né? Que é uma paciente de Salvador também, que dirige o Fusquinha dela, está em imunoterapia há muitos anos e fala abertamente sobre isso. A Cláudia, que tem câncer de pulmão metastático também, e correu, fez o último caminho de Santiago de Compostela agora. Então, cheia de pessoas compartilhando as suas jornadas e dizendo que é possível ressignificar. Então, isso foi algo que eu não tinha no passado, que eu não tive no passado, e que tenho muito orgulho de dizer que agora é uma nova geração de pessoas falando abertamente sobre a doença. Maravilha. E, doutora Ana, tem uma coisa também que eu já ouvi. Essa semana, a Luciana Routes esteve aqui com a gente para falar de um outro tema relacionado à ética, à integridade, pensando nas relações, como que a gente convive hoje. E ela disse uma... Ela contou um exemplo do que aconteceu com uma paciente de câncer de pulmão, que a paciente fez a biópsia, e, na hora que ela saiu da biópsia, ela saiu com o material na mão. E o laboratório falou para ela que agora você leva para a patologia. E ela saiu com um pedaço do tumor na mão para ela poder procurar o patologista para poder saber se o diagnóstico era câncer ou não de pulmão. E o Oncoguia trabalha com uma coisa também que eu gosto muito, que é o câncer de pulmão tem nome e sobrenome. Como que o diagnóstico e essas diferentes realidades vão impactar, por exemplo, na escolha do tratamento? Tem pacientes que... Tem pacientes que 90% dos pacientes de câncer de pulmão são fumantes, mas tem 10% que nunca foram expostos. E como que é essa relação do diagnóstico e o tratamento assertivo hoje em dia, na sua experiência? Bom, a primeira coisa que a gente hoje sabe... E, assim, eu tenho 27 anos de formada, tá, pessoal? Eu sou oncosaura. E é oncosaura que eu brinco porque, quando eu acabei a residência, câncer de pulmão, a gente não fazia nada para a doença metastática, tá? Tinha acabado de ser publicado um trabalho da doutora John Schiller, descobrindo a quimioterapia para câncer de pulmão. Então, acho que é por isso que me dá prazer, porque desde aquela época eu sigo essa jornada. Hoje em dia, Carol, o que a gente sabe é câncer de pulmão é trabalho de equipe multidisciplinar, tá? Isso é necessário. Inclusive, tem um trabalho que o impacto de quem é tratado com equipe multidisciplinar, ele vive mais do que quem não é. Então, assim, habitualmente, você sair de um procedimento, levar a sua biópsia para algum local, não é a melhor realidade. O ideal e o diagnóstico tem que ser feito, por quê? Porque ele tem várias maneiras. Você vai desde o diagnóstico da doença inicial, quando você já tem o processo de rastreamento. Então, aquele paciente vai, ele é tabagista, ele entra num processo de rastreamento que hoje a gente sabe que tem um impacto em sobrevida. Então, ele está lá com o pneumologista dele, ele vê o nódulo, na hora que muda esse padrão, ele faz a biópsia. Essa biópsia pode ser por broncoscopia, pode ser por mediastinoscopia, ela pode ser biópsia guiada, enfim. A maneira que essa biópsia é feita, a decisão é multidisciplinar também, e a partir daí, ele vai para o patologista, onde na patologia, hoje, o câncer de pulmão, ele tem uma importância enorme, porque a gente não trata só saber se é câncer de pulmão ou não. Eu preciso de perfil molecular, eu preciso de imunistoquímica, eu preciso de PD-L1. Então, a gente hoje já trata o câncer de pulmão fatiado. Então, você tem que ter um patologista que tem uma conversa muito aberta com o onco e com o cirurgião, para que você traga aquele diagnóstico de forma impactante e rápido. No caso de Ivanzinho, ele veio através de um outro colega, ele veio de um colega ortopedista, de um fisioterapeuta, ele veio com uma dor, ele veio com outro processo, que também é outra maneira diagnóstica. A doença que está um pouco mais avançada, ela pode se apresentar de outras formas. Ela pode se apresentar com lesão óssea, sistema nervoso central, algum linfonodo. Então, você pode ter, porque, na verdade, o câncer de pulmão, ele se imbrica com muita doença. Por exemplo, a pessoa que fuma, ela tem uma DPOC, que é uma doença pulmonar obstrutiva, ela tosse bastante. A tuberculose no Nordeste é um diagnóstico diferencial importante, porque dá tosse com sangue, sendo bem leiga. E você tem também as síndromes paraneoplásicas, que acompanham o câncer de pulmão avançado, como hipercalcemia, distúrbio neurológico. Então, você tem muita coisa, porque você tem que pensar nele com carinho. Agora, a abordagem multidisciplinar, ela é o que vai impactar. Então, vai desde a hora que a gente decide com o cirurgião que procedimento vai ser feito. Depois, a gente vai para o patologista. Aí, nós vamos para a parte, eu vou só adiantar, que é o estadiamento. A gente precisa saber onde é que essa doença está. E aí, eu vou pedir esses exames de imagem. E aí, vou ver quais são, se ela é localmente avançada, se ela é avançada, já metastática, ou se ela é local. E aí, eu vou para as estratégias que você vai chegar daqui a pouco, né, Carol? De tratamento. Vou chegar, mas antes, eu quero até falar uma coisa, porque eu vou me colocar num papel de fala porque o tratamento tem muitas implicações e também tem muita conotação positiva de você vai ser tratado. E aí, vou falar um pouco, perguntar para a Evelyn e para o Ivan. Quando vocês receberam o diagnóstico e falaram não, tem tratamento, qual é a sensação que isso deu de liberdade para vocês? Ou o que vocês achavam que vocês não conseguiriam fazer quando receberam o diagnóstico e, quando começaram o tratamento, viram que existe a possibilidade da liberdade na condução da vida após o diagnóstico? E eu estou me pondo nesse papel porque meu pai, ele teve linfoma. Então, na época, tinham muitas conotações e muitas coisas relacionadas ao diagnóstico e eu, como familiar, achava que era o fim, que não ia mais ficar com ele, não ia poder passar um final de ano com ele nem nada e não foi assim. Então, quero ouvir de vocês como que foi essa sensação de liberdade pós-início de tratamento. Olha, como a gente logo sabe, o patrão psicológico influi muito, né? A gente pega um bate muito pesado, mas depois que você começa um tratamento de boa com a doutora Paloma, que dá muita força, a coisa já muda de ideia, né? Você já muda totalmente, mas no início é um pouco bravo. Você só pensa em... Câncer é morrer. Câncer é morrer. Isso é problema. Mas aí depois não. Você começa o tratamento, você fica aliviado e acabou. Hoje eu estou tranquilo, não penso mais na coisa que eu estava antes. Mas no início é meio complicado. O patrão psicológico corrói muito a mente da gente. Perdi o quê? Perdi uns 14 quilos. Hoje eu já estou mais ou menos esperando as coisas, né? Mas agora, graças a Deus, está tudo em paz já. E a sensação é de alívio cada dia, né? A gente fica apreensiva, sim. Mas... Cada dia que nós vamos para fazer a terapia, a gente fica, né? A consulta com a doutora Paloma e ele vai tomar medicação, é um alívio. Um alívio que a gente vai se sentindo cada dia, né? De que está se libertando dessa doença, que não é tão fácil assim. Mas eu acho que quando a gente tem a confiança, acaba tudo mais fácil. O Ivan é o paciente 2.0, né? Se eu olha para trás, eu fiz o pacote completo, né? Então, quimioterapia. Fiquei com cara de câncer. Na quimioterapia, radioterapia, foram 28 ciclos de radioterapia, 9 cirurgias. Na época, eu passei por um oncologista que não me falou da questão do pós-câncer, o tal do vida normal, que falam para a gente depois que a fase mais intensa do tratamento passa. Muitos anos de hormonioterapia, de efeito colateral, mais isoladinha, né? Por conta da imunidade. Mas acho que é interessante esse movimento, né? As coisas mudam, mas o medo não muda. A gente escuta a palavra câncer e a gente realmente acha que deu ruim, né? Que o chão abre. Mas eu tive a experiência também de ser familiar, né? Eu faço parte de um outro 10%, que é um grupo de uma população, pensando no cenário de câncer de mama, que é uma população que tem a causa genética como responsável pelo diagnóstico. Então, eu sou uma paciente mutada. Estou até agora tentando descobrir qual é o meu poder de mutação. Mas eu sou uma paciente mutada. Então, nessa jornada, eu já acompanhei minha mãe com câncer, meu pai com câncer e meu irmão, agora há dois meses, também foi diagnosticado com câncer. Pois é, muda o enredo da minha vida. Mas está todo mundo bem. E, né, desses anos para cá, a gente vai acompanhando também a forma, até a forma como o médico aborda a notícia, né? Porque o médico, ele fala, olha, está tudo bem, não está tudo bem, mas está tudo bem, porque tem plano A, tem plano B, tem plano C, tem plano D, tem plano para tudo quanto é. E quando não tem plano, tem plano também. Então, assim, é uma outra estratégia de abordagem desse paciente. Na minha época, era um cenário meio incerto, assim, mas tira as duas mãos, mas tira uma. Não sei, a gente vai descobrir lá no centro cirúrgico. Então, era um enredo mais Valsir Carrasco, assim, né? De contar uma história sobre câncer. Mas que bom que mudou. Agora a gente está trabalhando para que esse medo melhore, né? Graças ao Ivan, esse medo melhora muito. Graças à esposa do Ivan, esse medo melhora muito. Porque ele está aqui contando para vocês. Eu tive medo, mas agora não tenho mais medo, não. E, Adileuza, só para não esquecer, você é um fator fundamental nessa jornada. Porque você chega lá com essa serenidade, essa cara de tranquilidade, de confiança. E é isso que a Evelyn falou. Eu venho de uma época, gente, que não tinha nada do que a gente está falando hoje. Não tinha imunoterapia, não tinha terapia-alvo. Eu vim da época da quimioterapia pura. E da radioterapia. E mais nada. E de uma cirurgia que não era tão especializada. E de onde a gente não conversava entre si. Então, até as famílias, era completamente diferente a abordagem. Hoje eu faço, hoje eu completo 21 anos de oncologia. Curiosamente, esse evento veio num momento da minha vida também, que eu pude fazer uma reflexão sobre o que nós estamos fazendo hoje. e é essa a conversa, Ivã. Você nunca usou quimioterapia. Você está usando uma medicação, uma imunoterapia, que permite que você viva muito tranquilo num cenário completamente diferente de que se você estivesse há 21 anos atrás. Esse acolhimento que vocês estão fazendo, a Senofita, de parabéns pelo evento, porque traz para as pessoas a possibilidade de entender que a gente pode fazer muito de uma forma menos tóxica e de uma forma mais abrangente e inclusiva. E isso é motivo de orgulho. É um orgulho para a gente. A gente fica muito feliz com esse feedback, porque a gente fica pensando quais são as maneiras de a gente atingir as pessoas com informação de qualidade. Então, se unir a você, a oncoguia, e termos forças todos juntos, porque acho que sozinho a gente não consegue fazer absolutamente nada. Então, mesmo com terapia-alvo, com imunoterapia, com tecnologia, se ela não servir e não for a correta para aquele paciente adequado, não vai fazer diferença. Então, atingir a pessoa certa e o paciente adequado no tempo certo, eu acho que é o que, através de vocês e como vocês lidam com esses novos diagnósticos todos os dias, é que faz com que o que a gente faça aqui reverbere no paciente. Eu ia fazer outra pergunta de diagnóstico, mas eu não vou. Eu queria falar sobre o tabagismo, porque é uma das coisas que a gente vem discutindo bastante aqui dentro da Sanofi, porque ele é um fator de risco não só para câncer de pulmão, mas para vários perfis de paciente. Como vocês acham que as políticas hoje... Você falou do programa anti-tabaco, do governo e tal, mas como você acha que o anti-tabagismo pode ajudar e ser mais efetivo mesmo para alertar a população hoje, principalmente em uma epidemia de vapor, de cigarro eletrônico que a gente tem hoje? Não, fala esse AF agora, mas comentando. Gostei. Me desculpe, mas o vape veio para derrubar a gente. Inclusive, ele é muito mais deletério do que o próprio tabaco, ele não tem filtro. E a gente hoje já sabe disso. A gente tem... Hoje, eu acho que a política que a gente tem que implementar em um país que tem 210 milhões de habitantes, que é um país continental, que é o Brasil, é a política de auxílio na atenção básica. Acima de tudo, porque a gente, quando chega na atenção básica e coloca as campanhas anti-tabaco, isso aqui é sensacional. Porque na hora que a gente se junta a Oncoguia com a Farma, junto com o médico, e a gente consegue conscientizar as pessoas que a gente tem que parar de fumar. Porque o câncer de pulmão, ele é evitável. Ele é diferente de uma mutação. Ele é diferente de gente que nasce, infelizmente, com a predisposição. Ele é algo que você pode não ter se você parar de fazer aquilo que vai lhe fazer mal. Eu acho que o primeiro ponto é bater na campanha de cessação. Fechar o ambiente mesmo, não deixar o pessoal fumar, mas tem que auxiliar essas pessoas. Porque, principalmente, no nosso país, que é um país onde a gente tem uma população que fuma para esquecer problema. Uma população pobre, uma população que usa o tabaco como válvula de escape. Então, é muito fácil para mim, que estou aqui sentada, que tenho a minha casa, a minha comida, tudo certo, não fumar. Mas aquele cidadão, aquela cidadã que está ali, que tem que alimentar dez filhos, não tem dinheiro dentro de casa para matar nem comida para um. Muitas vezes o tabaco, até feito como no interior, fumo de corda. E hoje virou a modinha do vape, que é outra parcela. A adolescente está começando muito cedo, porque virou modinha, porque acha bacana, bonito. Uma coisa dessa bonita. E a gente está vendo os problemas. E, por outro lado, a gente tem a poluição, que hoje está, mais do que nunca, impactante como fator predisponente para câncer de pulmão. Ou seja, a gente tem todas essas eras. Mas se você me perguntar hoje, uma política pública é auxiliar o controle do tabagismo na atenção básica e dentro do consultório multidisciplinar. E aí entra o papel do pneumologista, do CARG, de todos os nossos colegas que estão lá na linha de frente e que podem encaminhar. Não adianta só a gente falar, a gente tem que ajudar. Então, como eu falei, não é fácil parar de fumar. A segunda, a gente precisa conscientizar a população adolescente e a gente tem que ir para dentro das escolas, a gente tem que ir para a televisão, a gente tem que chegar ali e mostrar, e mostrar para os pais que hoje, me desculpem, com a tecnologia, terceirizam a educação dos filhos na grande maioria das vezes. E aí a gente termina tendo o que a gente está acontecendo. Então, Carol, eu acho que esses trabalhos educativos precisam ser mais acirrados. E ouvir o Ivan contar isso para a gente, que sabe que não é fácil parar de fumar, é uma maneira que a gente tem de trazer e trazer a conscientização de todas as pontas. Desde a ponta que está no auxílio, da ponta que está tratando, da ponta que está sofrendo as consequências. Para você, Eve, como é o trabalho antitabagismo do Oncoguia? Bom, a gente tem as meninas do multicanal. Durante muito tempo, a gente tinha um setor específico para conversar com quem queria parar de fumar. O que a gente acompanha hoje nas redes sociais é um movimento muito grande dessa exposição dos jovens, mostrando a boniteza que é, o status que é, quase como uma volta do Malboro. Exatamente, de uma forma mais deletérea. Tem um cantor que eu gosto muito e ele fez toda uma propaganda que ele ia lançar um clipe na semana passada. E eu fiquei esperando o clipe. Quando eu assisti o clipe, era ele deitado em uma cadeira e fumando. Eu falei, não. Não, não, não é brincadeira. Porque isso reforça o quanto isso é interessante, o quanto isso é legal, o quanto isso é... Então, a gente tem todo esse movimento contrário. A gente segue aqui trabalhando para poder falar sobre câncer de pulmão. Hoje a gente tem uma live de paciente para paciente. Eu converso com oito pacientes com câncer de pulmão do Brasil inteiro. Fumante, não fumante, mutado, não mutado. Paciente com pulmão inicial, pulmão metastático. Exatamente esse trabalho para a gente continuar. É um trabalho de formiguinha, mas a gente vai plantando sementes. E a gente fica sempre muito feliz quando alguém utiliza a rede social para poder conscientizar de uma forma segura, de uma forma útil, também batendo de frente com essa geração que não gosta muito de ouvir o contrário do que eles acham que é legal. Então, a gente segue trabalhando nisso, incansavelmente. Obrigada, meninas. A gente está com o tempo justo, mas eu ainda quero dar um tempinho para o pessoal que está aqui ou que estiver em casa também pelo Zoom ou que estiver nas redes sociais para fazer perguntas. Eu recebi uma aqui de uma pessoa que está acompanhando a gente pelo Instagram perguntando o que é fungo no pulmão. Fungo no pulmão do paciente com câncer. Isso acontece? Não é fungo, não. Na verdade, você pode ter infecções oportunísticas que podem ser bacterianas, podem ser fúngicas, podem ser parasitárias. Então, na verdade, não é câncer de pulmão. Mas quando você faz um tratamento, você pode diminuir a imunidade. E na hora que você diminui a imunidade, a depender do tempo, a depender do tempo, por exemplo, a quimioterapia é mais comum fazer isso. Se a quimioterapia, ela não é seletiva, é diferente da imunoterapia-alvo. Ela mata todas as células de replicação rápida. Então, habitualmente, você cai em imunidade e você pode ser susceptível. Mas tem tratamento, não sei quem perguntou. Tem tratamento, sim. Tratamentos eficazes. Não precisa ter medo. E lembrar que, no tratamento do câncer, você está fazendo um tratamento qualquer, você pode ter uma infecção secundária. E o mais importante, você é uma pessoa normal. Então, você pode ter dengue, chikungunha, pneumonia, o que outra pessoa tem. Então, a gente não pode culpar o câncer por tudo. Então, às vezes, você tem uma coisa, porque você é uma pessoa normal da sociedade e está exposta. Então, não precisa ter medo, não, que a gente trata. Mas é gostoso, não é? Só uma gripe. Não precisa ir no oncologista por conta disso? Não. Não, não precisa. Alguém tem pergunta aqui na plateia? Não sejam tímidos. É só um apontamento aqui em relação às campanhas, que eu acho que é fundamental conscientização. Eu vi recentemente uma entrevista, até na época em que o Chico Anísio era vivo, e a repórter perguntou para ele o que ele deixaria, se ele pudesse, de ter feito na vida. Ele falou que deixaria de ter fumado. Então, acho que o recado que ele passou naquela entrevista é que me arrependo de ter fumado durante o período da minha vida. Então, acho que a conscientização, principalmente você que falou do cantor, que fez lá todo um... A influência é muito grande. Acho que a gente precisa explorar cada vez mais isso para o lado positivo. Formadores de opinião. Formadores totais. Hoje, influencia demais. Então, era só esse apontamento, porque acho que, se fizesse essa pergunta para as pessoas, até para o nosso convidado, o que você deixaria de fazer? Ele deixaria de ter fumado, porque a gente vê as consequências que são. Então, é só um apontamento para a conscientização cada vez maior que a gente precisa ter em relação aos impactos. Qual é o seu nome? Obrigada, Dilson. Oi, meu nome é Fabiana. Obrigada pelas palavras. Ivan e... Oi. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem. Ivan e Edileuza são inspiradores. Eu tenho uma pergunta, até aproveitando a pergunta dele sobre conscientização, a gente vê falar sobre agosto branco, outubro rosa. Depois do diagnóstico, como que é essa conscientização? Pensando em medicina de precisão, como o paciente sabe que existe testes diagnósticos? Obrigada. Posso responder primeiro? Fabiana, obrigada pela pergunta. Então, habitualmente, hoje, como a gente trabalha em equipe multidisciplinar, então, quando o paciente chega para a gente, que a gente tem o diagnóstico histológico, e que a gente vê, a gente lança a mão dos exames, que, habitualmente, a indústria nos auxilia muito. Muitos planos de saúde, da saúde suplementar, ainda não cobrem esses exames de precisão. Então, a gente usa hoje as plataformas, e cada um tem uma indicação. Por exemplo, carcinoma espinocelular tem uma indicação de os exames, adenocarcinoma tem outros exames. Quando esses exames genéticos chegam para a gente, a gente, aí sim, trabalha a depender da mutação, se ele tiver driver ou não, a gente, aí, individualiza o tratamento. Isso mudou bastante. Então, nem todo mundo vai tomar quimioterapia. No caso de Ivan, por exemplo, ele não tomou quimioterapia a hora nenhuma, ele tomou imunoterapia, ele tinha uma expressão de PD-L1 alta, que era, naquele momento, a precisão que eu precisava para ele. Mas você tem a mutação de EGFR, você tem a mutação de AUK. E só lembrando que esses drivers todos, eles trazem uma sobrevida muito longa, porque a gente tem droga hoje para cada fatia desse burro. Eu estou no universo mais gostoso. Eu estou no universo do nada sobre nós sem nós. Então, a gente faz com que o outro paciente entenda da jornada dele a partir do momento que a gente se sente confortável para compartilhar a nossa. E esse é um movimento muito bonito que está acontecendo. Depois fica o convite para vocês, mais um, além da live de hoje à noite, vocês olharem a nossa campanha sobre câncer de pulmão. A gente está soltando vários vídeos com depoimentos de pacientes. Por favor, vão gostar. E esses depoimentos fazem toda a diferença. Quando alguém... Eu não sei vocês, acho uma pergunta meio difícil de responder, mas alguém já usou o Google aqui para pesquisar alguma coisa? Nunca acontece... Sempre falam que não. Mas quando você joga no Google estou com câncer e agora, estou com câncer de pulmão e agora, são essas vozes que alguém que está com medo de ter câncer vai ouvir. E quando ele tem acesso através de outra história, institucionalmente a gente conta que cada caso é um caso, que cada história vai chegar para o médico, mas o paciente saber dessa informação e ele se reconhecer como o protagonista da própria jornada dele, faz toda a diferença para ele dizer eu ouvi a história do Ivan numa live e eu queria saber se esse remédio vale para mim. Aí é com você. Mas esse primeiro passo da informação chegar faz toda a diferença e ela é muito mais acolhedora quando ela vem de alguém que já viveu a mesma jornada, que é o que a gente fala de paciente para paciente. Então isso ajuda muito. Só complementando, uma coisa interessante, Fabi, é que você tem que deixar bem claro e aí o papel do protagonismo médico que nem todo caso é um caso. A Evelyn é um caso, o Ivan é um caso, qualquer um de vocês. Então, porque ele sair da sala, ele vai para a sala de espera e ele troca informações. E por que eu estou usando isso e você está usando aquilo? Por que o seu cabelo caiu e que não caiu? Então, hoje a gente tem muito mais propriedade nesse discurso que não é tão genérico como no passado, porque a gente usava quimioterapia para todo mundo, então a gente hoje tem um cuidado e a gente tem que ter esse conhecimento. Por isso que é importante o Ivan saber o que ele usa. Evelyn, eu, cada um saber o passo, em que passo você está. E se esse passo mudar também, nunca perdendo a esperança. Ivan, como que você se sente agora compartilhando a sua história assim para o Brasil inteiro? Eu me sinto tranquilo. Muito tranquilo, graças a Deus. Para mim, eu estou quase com a batalha vencida. me sinto tranquilo. E para nós é uma grande esperança, assim, a gente passar até essa tranquilidade para outra pessoa. É como a doutora Paloma falou, cada caso é um caso, mas que nunca ninguém perca a esperança assim como nós. Jamais a gente perde a esperança. Eu mesmo, jamais eu perco a minha esperança. Sempre confiando, confiando a todo momento que vai ficar bom. Ele já está quase bom, eu tenho certeza. Eve, tem uma pergunta no Zoom. Não, tem uma pergunta no Zoom que eu acho que cabe muito em cima disso que você falou. Onde encontrar respostas sobre mitos e verdades sobre câncer de pulmão? Com a gente. Essa foi fácil. A gente tem um portal chamado oncoguia.org.br. Nós somos moderninhos, então a gente está em todas as redes sociais, até no TikTok. Está inventando moda para poder chegar mais longe, mais perto de quem precisa. Mas a gente tem um setor específico para câncer de pulmão. O portal tem mais de 8 mil conteúdos lá dentro. Vocês podem, pensando na jornada do paciente, vocês devem ouvir muito esse termo. Mas desde o momento que eu estou com algum sinal e sintoma, que eu tenho uma suspeita de ter algo. Então, nem precisa ir no Google, gente. Já estou contando para vocês. Entrem lá no Onco. Depois a gente passa... Recebi o diagnóstico, tem um setor só de qualidade de vida, mas tem áreas temáticas dentro do portal por tipos de câncer. A gente tem uma específica sobre câncer de pulmão. E aí, doutora, tem coisa tão mais fácil, porque a gente vai conversando com os pacientes, você vai entendendo. Mas eu não sei como conversar com o meu médico. Então, além do setor de mitos e verdades, tem também o setor de perguntas para o médico. Então, assim, você pode anotar tudo lá e chegar. Eu vi no Onco. Isso é muito bom. Isso faz toda a diferença. Então, a gente tem blocos específicos para médico mesmo no momento. Sabe aquele entender o que é que eu desenhe? Eu vou mandar para você junto com a camiseta. Tem um pulmãozinho. No momento que o médico conversa com o paciente sobre câncer de pulmão, para ele literalmente entender um pouco mais sobre o organismo dele, ele marca qual é o lado do pulmão, onde tem, qual é o nome do remédio que ele vai tomar. Porque se tem uma coisa que, para a gente, da gastura, é quando o paciente fala que está fazendo quimio vermelho. Para você deve ser muito mais difícil, porque tem um nome por trás. Então, a gente trabalha toda essa educação do paciente. Dentro do portal tem tudo isso. Tem uma sugestão. dentro do nosso Zoom, do Marcos. O Marcos é um médico recém-chegado à Sanofi. E ele escreve um comentário superinteressante. Ele coloca assim, tabagismo causa mais de 50 doenças via fumo ativo e passivo. E não só em pessoas, como também em animais de estimação. Como sugestão, poderíamos até lançar uma campanha digital interna e externa de conscientização. Pade de fumar por você, sua família e seus pets. Adorei, Marcos! Queridas, Ivan, Edileuza, quero muito agradecer a presença de vocês. O que vocês querem deixar como mensagem final? Eu vou falar primeiro, para deixar a Evelyn fechar com chave de ouro e filosófica. Primeiro, eu queria... Eu não imaginava que esse momento seria dessa forma. Eu não tive spoiler. Então, eu vim para cá de presente. Foi um presente hoje para mim, estar aqui com vocês, com a Sanofi. Foi um presente, Ivan, compartilhar essa jornada com você. Estar com você todos os dias. Estar com você, com a Edileuza, com a nossa equipe. Com a nossa equipe multidisciplinar. Queria agradecer aos colegas que fazem parte da minha vida também. Na jornada oncológica, eu não estou sozinha. E o que eu queria deixar aqui de mensagem. Primeiro, o câncer de pulmão, ele hoje é uma doença totalmente evitável. Ele é uma doença totalmente tratável. Em qualquer esfera que ele venha. Se ele vier inicial, se ele vier metastático, se ele vier localmente avançado. A gente já deu um passo muito largo nessa doença. Eu me sinto muito feliz, porque eu fiz parte dessa história. E que a gente trabalhe para que a gente possa fazer a prevenção. Porque é onde a gente pode atuar de forma mais efetiva, não deixando as pessoas ficarem doentes. E que quando elas estejam doentes, que a gente traga esse arcabouço afetivo, profissional e multidisciplinar para que a gente possa fazer o nosso melhor sempre. Muito obrigada. Ivan e a Dileuza? Eu que agradeço. Nós estamos... Foi ótimo, é maravilhoso estar convivendo com o pessoal com esses diagnósticos. A gente está podendo ouvir e falar um pouco. Foi um prazerzão. Boa sorte para vocês tudo aí. A gente só tem que ser a cada dia a vocês, confiando. E agradecer a doutora Ana Paloma. Que Jesus abençoe ela todos os dias. E vocês também. A gente só tem a agradecer. Muito, muito obrigada. Você encerra. Não, senhor. Existe... Agora vou ver a camisa de paciente. Existe um fenômeno da vida de... Acho que de toda pessoa que passa por algo muito difícil. que é o contato direto com a nossa finitude. Não se dá conta disso. Quanto as pessoas são finitas. E o câncer traz isso para a gente. E acho que é por isso que muito paciente chama o câncer de presente. Eu não sou nessa categoria. Eu não acho que é um presente. Mas ele me fez ser mais presente. Em muita coisa. E a gente tem esse contato com a finitude e a gente descobre uma outra palavrinha que se chama esperança. E me lembra muito do meu pai. No momento que a gente ouviu o diagnóstico, o médico quis chamar meu pai para ouvir. E meu pai falava assim, filha, para trás é abismo. Mas vai estar cheio de anjo da guarda cuidando da gente. E aí a gente encontra uma médica acolhedora pelo caminho. A gente encontra profissionais que são dedicados no que fazem. Que fazem com muito amor. Sem pensar na outra ponta. Que muitas vezes acaba sendo um próprio familiar. E que cruza com o câncer pelo caminho. A gente encontra uma associação do terceiro setor. Repletas de funcionários que dormem e acordam pensando em como melhorar a vida dessas pessoas. Que é o que a gente faz. Da forma como a gente faz. se você conversar com cada funcionário dentro do Oncoguia, não tem ninguém da recepcionista à presidência que pense de fato no para quem a gente trabalha. Isso faz toda a diferença quando a gente tem um líder como aluno. Então, eu sou muito privilegiada. Então, obrigada pelo espaço que vocês deram para nos ouvir hoje. E trazendo para o mundo de vocês, conversem sobre câncer. Eu sei que é difícil. Ninguém quer conversar sobre câncer no almoço de domingo. Mas saber sobre esse histórico faz toda a diferença no nosso autocuidado. Para a gente conseguir ter mais ferramenta de empoderamento para conversar com os médicos que precisam saber mais da gente. E quando a gente não sabe sobre a gente, fica mais difícil ainda, né, doutora? Então, e trazendo para o universo de vocês, que vocês se sintam com muita esperança no dia de vocês também. Porque a jornada de um paciente também, a gente também consegue aprender pelo exemplo. Então, eu não sei se vocês estão passando por algo difícil na vida de vocês, mas se estiverem, não percam a esperança. Tá bom? E obrigada por tudo. Obrigada, pessoal. É impossível. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.